Puxa daí que eu puxo daqui e a batera vem, vai. Cadê a bateria? Tá aqui, tá aqui. Mil quilos, mil quilos, mil quilos, só o BT, só o BT, só o BT. E a cabeça do Galdes e todo mundo. Mil quilos, mil quilos, mil quilos, mil quilos. Só o BT, só o BT. E a cabeça do Galdes. Mais uma vez, mil quilos, mil quilos, mil quilos. Só o BT, só o BT e a cabeça do Galdes. Aí, vocês estão de brincadeira. Alô, Limiá, pode esperar, a tua hora vai chegar. Alô, Limiá, pode esperar, a tua hora vai chegar. Se você quer otimizar o seu PC e melhorar a sua experiência nos jogos, eu te apresento a Bravo Boost. Clicando no primeiro link da descrição, você irá para o Insta deles. Lá você vai mandar mensagem e entender melhor como isso funciona. Lembrando que a Bravo Boost já atua nesse mercado há muito tempo e tem recomendação de grandes personalidades do cenário. Como a galera da Los Grandes e o pessoal da Lounge. Então não perca tempo e acesse agora.